Por que tanta alegria? Ei, madrugada, é por causa da festa da Jesus Mestre. Uau, o século aniversário da Jesus Mestre. Acompanhe a cada detalhe, conforme está a ser preparado, aqui neste lugar. É verdade, as irmãs, sempre desempenhada, ao fazer cada detalhe, cada comenor, daquilo que vai ser o grande evento, que é a festa da Jesus Mestre. É verdade, madrugada, eu nem quero perder esta festa. Nem eu. Que só são sete anos, não? É verdade, sete anos. Parece um pouco tempo, como o tempo passa. Conto consigo, Dionísio Capiera. Conto consigo, Abel Davids, no exclusivo. Na Jovemine TV. A televisão do amor, não perca. Por um desejo de tu amor, por um desejo de tu amor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Assista aqui, dia 13 de julho, a gala de aniversário de 7 anos de missão, da Jesus Mestre, Serviço Missionário. Esteja ligado.